Verdansk foi o marco zero na Guerra Fria. Uma cidade de túneis, gulags, bunkers e armas de destruição em massa. Esse é Viktor Zakhaev. O pai dele foi um herói soviético que comissava uma guerra mundial. Então o Viktor achou um parceiro disposto a seguir os desejos do pai dele. O Al-Assad tem uma rixa com supercompensas. Ele foi libertado, armado e solto. A coalizão e a aliança assinaram tratados e mandaram os melhores para restaurar a ordem. Mas o Zakhaev conspirou, semeou a desconfiança e dividiu. A gente virou as armas uns para os outros do jeito que ele queria. Sabemos que ainda tem algo obscuro aqui, algo que ele vai usar. É um barril de pólvora. E o Zakhaev já acendeu o pavio. Bora trabalhar, vamos? Trago seis. Morando a comunicação. Morando a comunicação. Morando a comunicação.